Fala galera, eu sou o Carlito Neto do canal Historiador e hoje a gente está aqui para falar sobre isso aqui, direitos humanos. É uma coisa que 99,9% dos seguidores do Jair Messias Bolsonaro, do Orlando Moura e companhia não sabem o que é, mas tem um slogan pronto, né? Direitos humanos é para bandidos. Vamos entender um pouco mais sobre direitos humanos hoje. Fica aí, vamos para o vídeo. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo se você gostou. Se você não gostou, deixa o dislike, não tem problema. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais vídeos, aqui embaixo tem o link do nosso Apoia-se e as contas que você pode estar colaborando para manter o canal. Mais uma vez eu fui me aprofundar e fazer pesquisas para falar sobre direitos humanos. Apesar de saber que os direitos humanos sempre existiram de forma inata no ser humano, já vem inócula em todos nós aqui, em todos os seres que habitam esse planeta. E mesmo sabendo que os próprios iluministas também já defendiam os direitos humanos quando diziam, por exemplo, que seres humanos são direitos naturais e invioláveis. Sabendo também que a ONU no dia 10 de dezembro de 1948 estabeleceu esses direitos, nós estamos aqui hoje para falar sobre isso. Como de costume, quando eu faço pesquisa, normalmente eu faço a leitura das coisas que eu pesquisei, para que vocês não tenham nenhum tipo de informação errada. E o link vai estar aqui na descrição para vocês. Então, para vocês que se perguntam o que são os direitos humanos, os direitos humanos são direitos fundamentais que permitem a cada um de nós, em todas as partes do mundo, a liberdade, direito à vida, o respeito. São direitos essenciais. Inclusive, a própria Constituição Federal Brasileira, eu tenho até um ali, mas eu não vou pegar agora, que está lá na sala. Ela também, no seu artigo 5º, assegura alguns direitos humanos. Então, se Bolsonaro é contra os direitos humanos, automaticamente ele também é contra a Constituição Federal Brasileira. Então, além de tentar dar um golpe, como ele e o próprio General Mourão já deixaram claro o que pode acontecer, eles vão dissolver a Constituição Federal. E quando sugiro os direitos humanos? Bom, o conceito de respeito, boa convivência entre os seres humanos, sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Porém, a ideia de criar um conjunto de normas que regulamentasse os direitos civis e políticos de todos os indivíduos que vivem no globo terrestre, todos os seres humanos que habitam esse planeta, surgiu somente depois da Segunda Guerra Mundial. A maior guerra já travada entre os seres humanos, onde cerca de 70 milhões de pessoas tiveram sua vida ceifada. Para quem não sabe, os direitos humanos, eles são basicamente 30 artigos, que são garantidos em lei e em convenções por países que são signatários da ONU, como é o caso do Brasil. Dentre esses direitos, a gente vai ter, por exemplo, direito à igualdade, direito à liberdade de expressão, direito à propriedade privada, direito à igualdade dos sexos, direito ao voto, direito à educação, direito à moradia, direito à propriedade privada. E todos esses direitos que eu estou falando para vocês, eu vou pedir para vocês, especialmente, que são seguidores de Jair Messias Bolsonaro, até para vocês saberem argumentar quando vocês forem criticar os direitos humanos. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link desse documento que explica o que são os direitos humanos. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição o documento dos direitos humanos, que garante 30 cláusulas para todos os seres humanos e não apenas para bandidos. O que basicamente os defensores dos direitos humanos criticam e que acaba favorecendo, como vocês dizem, o bandido, é direito à vida e direito à dignidade humana, porque nenhum indivíduo pode ser torturado. Isso é um direito assegurado na Constituição Federal Brasileira e também um direito assegurado nos direitos humanos. Então o bandido, ele não é privilegiado. Muita gente acha que quando o bandido é preso, está lá na porta da cadeia um cara com a camisa dos direitos humanos esperando só para defender o bandido. E na verdade não é assim. O bandido, por ser um ser humano também, ele não deixa de perder os seus direitos humanos. Ah, mas você está dizendo que está certo? Está certo, o bandido tem de ter direitos humanos assegurados sim, porque ele é um ser humano. Agora o que tem de mudar é a nossa lei, tem de punir ele de forma mais severa, as penas têm de aumentar, tem de acabar com um monte de indulto que alguns têm e não merecem ter. É isso que tem de mudar. Não somos nós, seres humanos civilizados, que precisamos perder os nossos direitos humanos, porque o bandido cometeu uma atrocidade. Ele tem de ser punido dentro do código penal de cada país. Então, para garantir que direitos civis e políticos de todos os seres humanos sejam assegurados, que no dia 10 de dezembro de 1948, lá na Assembleia Geral das Nações Unidas, foi aprovado o documento que a gente chama de Direitos Humanos, ou Declaração dos Direitos Humanos, onde constam 30 artigos que eu vou deixar aqui na descrição para você aprender. A quando fala assim, ah, direitos humanos é para vagabundo, e a gente perguntar a vocês, se de três direitos humanos você saber, pelo menos, porque 99,9% de seguidores de Bolsonaro não sabem porque sofrem de um problema gravíssimo, a burrice crônica. Ou seja, tudo que o líder deles fala, o mito fala, é verdade. E tudo aquilo que as outras pessoas falam é porque são comunistas. Bom, algumas organizações no mundo verificam seus direitos humanos e estão sendo cumpridos. Dentre elas, a gente vai ter a Anistia Internacional, a gente vai ter o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, a gente vai ter o Serviço de Paz e Justiça na América Latina, a Human Rights Watch e outros órgãos. E para você que é seguidor do Jair Messias Bolsonaro e não sabe, o próprio partido do Jair Messias Bolsonaro atualmente, o PSL, no seu estatuto deixa claro que eles são defensores ferrenhos dos direitos humanos. E se você não acredita em mim, também não tem problema, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, o link para você baixar o estatuto do PSL. E lá vocês vão ver, por exemplo, esta imagem aqui, ó. Capítulo 3 dos Fundamentos. Artigo 3. O Partido Social Liberal, o PSL, se declara social liberalista, considerado forte defensor dos direitos humanos e das liberdades civis, acreditando que o Estado possa exercer na economia o papel de regulador, a fim de garantir à população acesso de qualidade aos serviços públicos essenciais e fundamentais, como saúde, educação, segurança. Até o partido do Jair Messias Bolsonaro defende os direitos humanos. E o que é mais incrível é que vocês aí que seguem o Jair Messias Bolsonaro criticam a intervenção do Estado, e aqui eles falam que eles acreditam que é papel do Estado regular a fim de garantir à população acesso a serviços básicos públicos. Então vocês estão fazendo papel de ridículos. Ou seja, o próprio mito de vocês aí é filiado a um partido que defende os direitos humanos. Mas sabe como é que eu sei disso? Porque é diferente de vocês, eu vou pesquisar. Então aqui na descrição vai estar o link dos direitos humanos, o que são os direitos humanos, vai estar o documento dos direitos humanos para você ler, pelo amor de Deus, e parar de falar besteira. E vai estar também o link do Estatuto do Partido Social Liberal, de Jair Messias Bolsonaro, que vocês vão ver também no artigo 3, que ele apoia os direitos humanos. Exatamente, o mito de vocês está em um partido que apoia os direitos humanos. Então os direitos humanos, eles servem basicamente para garantir direitos civis e políticos, como a gente já citou, independente de sexo, independente de gênero, independente de cor, independente da opção sexual, os direitos humanos são para todos os seres humanos. E para vocês que criticam a defesa dos direitos humanos para bandido, a única diferença de nós, seres humanos civilizados, para o bandido, é que nós cumprimos a lei. Então o bandido tem que ser punido porque a lei precisa melhorar. Ele tem que ser punido da forma mais severa pela lei. E não os direitos humanos precisam mudar por causa de um bandido. Como eu disse para vocês um pouco atrás, a própria Constituição Brasileira, no artigo 5º, garante e define alguns direitos humanos básicos. As organizações das Nações Unidas, elas servem como órgão de fiscalização também das nações que estão ferindo os direitos humanos. Então se você aí está contra os direitos humanos, você está contra a Constituição Federal Brasileira, vocês estão contra o partido do Jair Messias Bolsonaro, e vocês estão contra os seres humanos. Então deixem de ser trouxas, babacas, deixem de ser manipulados pelo Nando Moura e companhia, e comecem a pesquisar mais as coisas, beleza? Todos os links das coisas que eu falei estarão aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal, e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui! Fui!